Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de dinâmica aqui no canal E hoje nós vamos falar sobre más atitudes, sobre pensamentos ruins, enfim, então já deixe seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo E pra essa dinâmica você não vai precisar de muita coisa, mas apenas de papel Sim, leva pra sua célula 4 papéis, de acordo com a quantidade de pessoas que vai participar nessa dinâmica O certo é só uma pessoa, mas claro, você que escolhe quantas pessoas vão participar dessa dinâmica Pede pra que alguém se voluntarie e depois que essa pessoa se voluntariava, se fala com ela Olha, eu preciso que você escreve aqui nessa folha 2 pensamentos ruins, 2 pensamentos maus que você teve durante essa semana Fica tranquilo que ninguém vai ler esses seus pensamentos Só um tempinho pra ela escrever e depois você vai pedir pra que essa pessoa amasse esses 2 papéis Ela vai amassar esses 2 papéis que ela escreveu, esses 2 pensamentos maus que ela teve durante essa semana E você vai pedir, se tiver ela perto, jogue fora, jogue fora esses 2 papéis que ela escreveu, esses 2 pensamentos maus Depois você vai falar pra ela escrever de novo 2 atitudes erradas que ela teve durante essa semana Que ela viu que ela errou, ela fez isso e foi um erro da parte dela Ela fez isso e ela errou Depois de você já ter dado um tempo pra ela escrever e dela ter pensado Você vai pedir pra ela amassar esses 2 papéis e ela vai jogar fora Vai jogar fora no lixo mesmo, mandar embora, fazer mesmo assim uma limpeza e jogar fora esses papéis Depois explica o porquê dessa dinâmica, o que você quer passar, né? O que você quer transmitir através dessa dinâmica e você fala Gente, essa dinâmica é muito simples, mas ela tem uma reflexão muito grande, sabe? Aqui eu pedi apenas pra você escrever 2 atitudes erradas, 2 más atitudes que você cometeu nessa semana E 2 pensamentos ruins, 2 pensamentos maus que você teve nessa semana E gente, muitas vezes nós permitimos que as más atitudes e os maus pensamentos venham e corrompem a nossa mente Vem pra nos corromper, né? E começamos só a pensar em coisas erradas e pensamos apenas em fazer coisas erradas Isso não agrada a Deus, que todo mau pensamento venha cair por terra através do Espírito Santo Que o Senhor venha nos santificar O Espírito Santo venha nos conselhar sempre que nós precisamos, não é? Que venhamos ser pessoas que pensam aquilo que o Senhor Jesus pensa Que venhamos ser pessoas que venham a agir como Jesus age Que venhamos ser pessoas que venhamos a agradar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas Que os maus pensamentos não venham tomar a nossa mente por completo Mas que a glória de Jesus venha estar aqui na nossa cabeça Que tudo que nós vamos fazer, que venhamos primeiro procurar aquilo que o Pai quer que venhamos fazer Aquilo que o Pai quer que façamos Que venhamos viver de acordo com aquilo que a Bíblia diz Lê aquilo que está escrito em Romanos 12, 2 que diz Não vivam como vivem as pessoas deste mundo Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês Assim vocês conhecerão a vontade de Deus Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele Então que não venhamos viver como as pessoas deste mundo, né? Que vivem, pensam em fazer maldades, não é? Pensam em fazer coisas que desagradam a Deus Correm para fazer aquilo que desagradam a Deus A própria Bíblia diz isso, não é? Que os perversos correm para fazer a maldade Que nós não venhamos ser assim Que nós não venhamos viver como as pessoas deste mundo vive Que pensam, tem pensamentos perversos Pensamentos de mal, pensamentos de morte Mas que nós venhamos fazer a diferença na nossa nação Que nós venhamos fazer a diferença na nossa geração E venhamos mostrar para as pessoas o quão bom é viver para Cristo Gente, essa foi a dinâmica Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, se inscreve no canal Compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos E é isso aí, um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau